Fala aí galera, vamos ver mais um trecho aqui de Brusque, continuando aquele passeio que eu fiz ali pela 1º de maio, aqui é o início da 1º de maio, aqui é um pub, ali é o Banco Bradesco, aqui o posto de gasolina, então aqui é um cruzamento, é que eu mostrei a firma Renault, que faliu, que foi comprada pela Havan, aqui em Brusque, pelo Luciano Hang, e ele comprou também a outra firma Renault aqui da esquina da 1º de maio, que é esse espaço, que está alugado para a UniaCelv, nós vamos conhecer aqui, aqui era uma firma também, muito grande, muito movimentada, com muitos funcionários, olha a área que tem aqui, bonita, e aqui começa 1º de maio, então nós vamos ver aqui a firma, e depois eu vou até ali o Clube Bandeirante, ali onde eu trabalhei, olha lá, ali é a sede do Clube Bandeirante. Então aqui é a firma Renault, isso aqui no passado era, empregava aí, um percentual alto de pessoas aqui da cidade de Brusque, e hoje foi comprado pela Havan, mas foi colocado espaço em aluguel para outras empresas, aqui tem lojas, tem a faculdade, a UniaCelv, tem bares também ali atrás, então nós vamos ver aqui um pedaço da firma, e ali, olha, ali é parte da fábrica também, isso aqui tudo era fábrica, fábrica de tecidos, Carlos Renault, e aqui está, é uma parte de Brusque aqui, interessante, nós vamos conhecer algumas áreas de Brusque, mostrando aqui como mudou a cidade, né, UniaCelv, oportunidade de fazer faculdade, aqui no centro tem várias disciplinas, então está fácil hoje estudar, né, só não estuda quem não quer, olha aqui a parte da fábrica, Então o Luciano reaproveitou bem o imóvel, aqui, olha, aqui sai para 1º de maio, e esses dias eu filmei também lá em cima, o Morro da Antena, então agora nós estamos aqui na parte de baixo, e filmando isso tudo aqui, hoje é faculdade, ó, parte da faculdade, ali tem uns barzinhos, já vim ali ver com a música ao vivo, ficou um local assim, interessante, a fábrica de tecidos, Carlos Renault, que fez muito sucesso aqui na cidade, hoje não existe mais, né, tudo passa, agora aqui, ficou um lugar aqui bonito, ficou, corredor, aqui também é UniaCelv, Olha só, olha só que café interessante, que bonito, olha assim, olha que lugar bonito, essas áreas aqui serão todas aproveitadas com comércio, bares, Olha só bonito, essa, esse tipo de pintura assim, eu estive numa ilha, uma das ilhas lá de Veneza, esqueci o nome, que faz cristais, aqui o barzinho aqui, ó, eu vou vir fazer um som aqui qualquer hora, aqui, olha, os, já vim aqui nesse bar, muito bonito, olha só lá, ó, dá tranquilamente de tocar aqui, lá naquele canto lá, ó, então, aquilo tudo era fábrica, ali é o morro do Clube Bandeirantes, e aqui era a fábrica, aqui eram os galpões, aqui tinha centenas e centenas de funcionários, e hoje, tá tudo assim, é, os tempos mudam, e, aqui tem um estúdio, olá, estúdio fotográfico, estúdio fotográfico, ali, ó, aqui, ó, que interessante, vamos ver, tá tudo em reforma ainda, olha as áreas onde era a fábrica, dá pra ver, ó, tipo de telhado de fábrica, isso tudo aqui vai ser, renovado, e vai ter, atividades novas aí, muito interessante, lá na frente, opa, lá na frente ali, era o escritório, também, da Renault, aqui na, aqui já começa a rodovia Antônio Raio, que liga, Brusque Itajaí, rodovia Antônio Raio, e lá, ó, tudo sujo, ainda não foi, aí, era o escritório, e aí tinha o estacionamento ao lado, isso aqui era um movimento, trabalhar na, na Renault, trabalhar na Bitner, e trabalhar na Schleser, em Brusque, era coisa de, de, família, bem de vida, ganhavam bem, e aqui, ó, ali tá em reforma, mais a casa, ali vai ser, ali era, tipo um escritório, olha só que coisa linda, até vou mostrar de perto aqui, ó, alugam-se espaços comerciais, ó, olha lá, a van, olha aqui, olha que interessante, que bonita, que bonita, que visual, olha só, que visual, vamos ver aqui dentro, ver que ainda tá tudo por fazer, né, vamos ver aqui, ó, olha aí, olha tudo, madeiramento novo, olha só, ou é o velho mesmo, aproveitado, interessante, espaço grande, e ali tem outra casa também, que era, escritório, olha só, coisa linda, e lá na frente, era o escritório, estacionamento, ó, tá cheio de mato, aqui, ó, ali era o escritório, olha, tudo sujo, abandonado, e ao lado, estacionamento, tudo cheio de mato, uma sujeira só, então, aqui era, firma, fechada, mas o espaço foi renovado, olha que área linda, isso deu um visual novo pra cidade, que área linda, que espaço bonito, muito bonito mesmo, aqui tem muito, muitos alunos aqui na Unia Selve, antiga Acevin, que era na, na rua Otto Renau, então, aqui a gente vai caminhando um pouquinho, até o clube Bandeirantes, aqui na esquina, eu trabalhei no clube Bandeirantes, quando eu, voltei do Viva La Rente, eu aproveito também, pra contar um pouco da minha história, aqui na cidade de Brusque, em 1984, eu fui com Viva La Rente, saí do seminário, e retornei no final de 85, e eu falei que eu fiquei dois dias desempregado, um dia e meio desempregado, consegui aula de matemática, no colégio Santa Terezinha, e como o dinheiro não saia na hora, como professor, a gente começava a dar aula, e só recebia seis meses depois, era assim, e muito pouco, e o dinheiro tinha uma inflação grande, sem correção, monetária, sem nada, eu não conseguia me manter, então eu procurei emprego ali no Bandeirante, e quando eu cheguei no Cine, aí o, o secretário lá perguntou, o que que eu fazia, eu disse, eu disse, disse que eu estudava filosofia, ele disse, não, então não tem emprego para ti, tem aqui para lavar banheiro, varrer folha, e limpar a piscina, eu falei, mas é isso mesmo que eu quero, e aí eu já tinha dois empregos, em pouco tempo, e assim foi, tem gente que pensa assim, ah, moleza, sorte, sorte, tem quem acredita nela, né, quem faz por onde, olha só, aqui era o escritório, ficou muito bonito, e aqui do lado tinha também mais um espaço da fábrica, e olha o estacionamento ali, dos operários, olha como está tudo cheio de mato, olha, tudo cheio de mato, cheio de mato, lá não foi comprado pelo Luciano, pela van, por isso que está sujo assim, está vende, ao escritório lá, do outro lado da rua, olha lá, tudo abandonado, sujo, então, então, então aqui, era mais, um espaço da fábrica de tecidos Renault, que eu mostrei na 1º de maio, tem outros, era muito grande essa fábrica, a Bittner também, tinha vários, várias, na cidade, não era uma só, então aqui, é o início da rodovia Antônio Rai, que são 30 quilômetros até, 30 quilômetros até Itajaí, até na BR-101, e foi duplicada, 30 quilômetros antes, a gente fazia em, o que? meia hora, 40 minutos, hoje a gente é, foi duplicado, então se faz em 15 minutos, já está Itajaí, que é a cidade praiana, próximo aeroporto, então, parece até BR-101, rodou, então aqui a rua lateral, paralela ao, Clube Bandeirantes, aqui, olha, interessante aqui, a história de Brusque, neste, em frente aqui, o Clube Bandeirantes, olha, a, a, o, o imigrante, que chegou em Brusque, a primeira leva de pessoas, lá em, mil oitocentos e, sessenta, né, fundação da cidade, subiram, subiram, rio acima, o rio Itajaí, subiram, até, o rio passava aqui, ele fazia muita curva, teve um prefeito aqui, se eu não me engano, foi o Ciro Gevaerde, que, cortou reto o rio aqui, então, o rio fazia muita volta, onde tem essa casa ali, ó, ele vinha pra cá, ia pra lá, vinha pra cá, e, aqui, aqui, aqui era a margem do rio, aqui ó, Sociedade Esportiva Bandeirante, é o clube mais tradicional da cidade, quer dizer, o Cacetiro, Cacetiro é o clube de tiro, é o primeiro do Brasil, né, só que o Bandeirante, era o clube dos ricos aqui, aonde eu trabalhei, depois fui sócio também, mas como eu moro lá, próximo ao Cacetiro, eu sou sócio hoje, do Cacetiro, da piscina, aqui, aqui é interessante, olha, eu nem tinha pensado nisso, aqui é interessante, até tá de máscara ali, o colonizador de Brusque veio, e parou suas canoas aqui, ali, o rio fazia volta até ali, e desembarcou, por isso que tem ali, olha, tá retratado ali, imigrantes chegando ali de canoa, olha, que interessante, eu falei que cada pracinha de Brusque tem status, né, olha, muito interessante, olha aqui, olha, o imigrante chegando, quem ele encontra? Índios, índios ali, ó, índios, muito interessante essa, essa escuta, ali ó, índios, e aqui, ele desembarcou, e diz a história que Brusque tinha um único morador, que morava junto com os índios aqui, e o nome dele era Vicente, e ele vivia sozinho, não tinha mulher, era só ele, não tinha família, e ele foi conhecido como Vicente Só, Vicente Só, porque ele era sozinho, o primeiro habitante de Brusque, então aqui, começa, aqui vai sentido a BR-101, é a rodovia Antônio Raio, que foi duplicada, não aqui, mais lá na frente, ela foi duplicada, ali tem o símbolo do, deixa eu ver, Brusque, mais aqui, então aqui é o, o início de Brusque, interessante ó, Praça, Praça Vicente Só, aqui começou a cidade, o imigrante veio, olha, ele está até de máscara hoje, olha que interessante, colocaram máscara no, no imigrante aqui, eles vieram remando, remando aqui, subindo o rio Itajaí e Mirim, e chegaram aqui, ó, estão todos de máscara, aqui ó, oferecendo ali ó, quinquilharias ali ó, pros índios ó, olha que interessante ó, oferecendo, bijuterias né, enganando os índios, e o índio ali, coitado ó, pegando, ó, aqui ó, o outro índio ali, só de olho ó, e o outro ali ó, tudo espantado né, interessante, aqui começou o Brusque, é um lugar histórico, lá no fundo, a fábrica Renault né, que nós vimos, então isso aqui é um, um local histórico, Praça Vicente Só, primeiro, habitante de Brusque, Vicente Só, e hoje, Brusque, é uma cidade, com, mais de 130 mil habitantes né, cidade grande, aqui tem, um monumento, ó, Neste lugar, denominado Vicente Só, então, propriedade, do precursor, Pedro José Werner, o Pedro Werner, desembarcaram, no dia 4 de agosto, de 1860, a fundação de Brusque, 4 de agosto, de 1860, os primeiros colonizadores de Brusque, sob a chefia, do, instalador da colônia, e seu primeiro diretor, o barão, Maximiliano, de Schneibo, Maximiliano Schneibo, que é o nome da Praça Central de Brusque, veio junto, o, o Schneibo, 1860, 4 de agosto, aqui ó, primeiro centenário, da fundação de Brusque, a, ao seu fundador, doutor Francisco Carlos Araújo Brusque, é, o nome da cidade, era a província, Príncipe Dom Pedro, era junto com Itajaí, e, o, o tipo governador, lá, que vivia em Florianópolis, era o, o Francisco de Araújo Brusque, aí deram o nome à cidade, em homenagem a ele, Araújo Brusque, ao seu primeiro diretor, o barão, Maximiliano de Schneibo, e aos seus colonizadores, em geral, uma homenagem, é, sincera, e a eterna gratidão, do povo de Brusque, interessante, ali tem dois, monumentos, eu não sei, de que clube é, tem vários clubes, aqui em Brusque, vamos ver, vamos ver, aqui ó, aqui ó, localiza, alugar um carro, Brusque, Brusque, ah, eu sabia, é do Rotary Club, ó, Rotary Club Brusque, e aqui, e aqui, tem o, uma homenagem do Lions, aqui ó, Lions Clubs, interessante, ó, eu participo do Lions, berço da fiação, tem dois Lions em Brusque, o Brusque Centro, e o Brusque, berço da fiação, olha que interessante, o monumento do, do Lions Clubs, ó, Lions Clubs, aqui a Peugeot, ali, já vimos, é a rodoviária, aqui é o Geschäft House, atrás é a rodoviária, e lá, a rodoviária, ali ó, e lá atrás, o ginásio multiuso, onde tem a festa nacional do Marreco, e ali na frente, a van, e aqui começa a rodovia, que liga Brusque, e tá já aí, e aqui, tá registrado, então aqui, é, vamos atravessar, aqui ó, os carros, pra alugar aqui, um jipinho, então olha, foi interessante ali, que eu ia mostrar, só a fábrica, e o clube bandeirante, mas aí, eu vim num lugar aqui, espetacular, é o local, aonde o imigrante, chegou, no dia 4 de agosto, de 1860, né, chefiados, pelo Maximiliano Schneiburg, e encontraram aqui, os índios, e o Vicente Só, e deram o nome, na praça, de Vicente Só, Vicente Só, isso aqui, é história, faz, 160 anos, faz, 160 anos, que essa cena, aconteceu, registrada ali, 160 anos, foi no dia 4 de agosto, de 1860, muito interessante, e agora, aqui ó, nós vamos subir, aqui no clube, bandeirantes, e, como eu disse, foi o meu segundo emprego, aqui em Brusca, e o que que eu fazia, varrer folha, arear, as bordas da piscina, e cuidar dos banheiros, masculino e feminino, guardando os objetos, das pessoas que vinham nadar, limpando, e cuidando, valeu, valeu, nossa mãe, aí depois eu saí, eu fui sócio, por dois anos, e fui morar, em outro lugar, então aqui, é a subida, aqui as azaleias, aqui ó, é planta típica aqui, da cidade, azaleia, então ó, aqui é a saída, do, a entrada do clube bandeirante, então eu, trabalhei ali, uma temporada né, de férias, e até coincidiu com, aulas, que eu, tava de férias, eu acho, já nem me lembro mais, trabalhei ali, ganhava, salário pequeno, ganhava comida, e trabalhava bastante, de manhã, de manhã à noite, sábado e domingo, porque clube, trabalha sábado e domingo também, então, foi assim, mas, é, eu nunca, nunca reclamei, sempre agradeci, e sempre segui estudando, e esse foi o caminho, estudar, 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 quem estuda, não se arrepende né, maior investimento, aqui, aqui é o lado, onde eu estava, na fábrica, lá, lá atrás, que interessante, lá, lá onde eu mostrei, aqui, a fábrica, então, aqui é o, o clube bandeirantes, aqui tem uma visão, da cidade, ali eu vou encerrar, meu vídeo, porque, eles não permitem, a entrada, lá dentro, aqui está, está registrado, aqui é a sede, do clube bandeirantes, a portaria né, lá, é o salão de baile, ali eu já toquei, muito baile, né, salão muito bom, muita festa bonita, já tocamos ali, e, aqui é o clube, lá em cima tem, bote, aqui está, enorme, local paradisíaco, clube, bandeirante, ali tem, ó, quadra de areia, quadra de areia, lá tem, quadra de tênis, aqui saíram, alguns campeões, brasileiros, internacional, é o Guga, que foi campeão, lá em torneio, lá da França, famoso Guga, é família aqui, de Brusque, e jogou aqui também, jogou muito, na infância, campeão mundial, de tênis, e ali é o clube, a piscina, que eu não posso mostrar, porque eu não posso entrar lá, é lá nos fundos, uma piscina gigante, lá tinha um quiosque, ali que tinha muita festa, isso tudo aqui, eu tinha que varrer, tudo aqui eu tinha que varrer, aqui na frente, no meio das árvores, ali, e cuidar da piscina, foi 1984, tempo bom, então, é isso aí, está registrado, valeu, ali a sede do clube Bandeirantes, muito interessante, até, para mim é gostoso, vou tomar uma água aqui, já encerrando o vídeo, revendo, valeu, camarada, olha, é um lugar bonito, lugar de gente, da grana, e, aqui, dá para ver, um pouco da cidade, de brusco, os prédios, quando eu vim para cá, tinha dois, três prédios, hoje, tem centenas, então, aqui, eu vou encerrando o meu vídeo, mas, mostrando mais um pouco, aqui, deixando, para o pessoal só, matar a saudade, aí, os meus amigos do seminário, esse, seminarista, que passaram por brusco, aqui, que visão interessante, aqui, tudo vê o centro, tudo vê o centro, então, para concluir aqui, eu vou fechar, na nossa paróquia, aí, o pessoal, vai se lembrar bem, deixa eu vir para a sombra, aqui, a igreja matriz, está bem longe, mas, eu vou focar, ali, a igreja matriz, São Luiz Gonzaga, São Luiz Gonzaga, ali, atrás, era o nosso convento, ali, estudávamos, eu subi, nesse telhado, da igreja, não sei, se algum, ex-seminarista, subiu, subi lá, fui lá, na pontinha, ali, tem uma escadaria, que leva lá em cima, ali, nós temos história, ali atrás, fazíamos faculdade, no salão paroquial, ali, íamos cantar, na missa, aos domingos, durante, final de semana, mais, meio de semana, era na capela do convento, então, olha, mais um espaço, aqui, da cidade, registrado, muito bom, valeu, só vamos aqui, andar mais um pouquinho, e fechar o vídeo, mais um trecho de Brusque, e eu vou publicar hoje, o dia de hoje é, 11 de agosto, de 2020, ontem foi dia dos pais, e eu fui, na casa de um amigo, gravar, ensaiar, não foi isso, não, fui lá ver ele, e acabou, cantamos, umas músicas, que eu vou publicar também, é, no canal, ensaio, ensaio, feito assim, de qualquer maneira, cheio de erros, mas, até bom, para o pessoal, ver aí, um pouco do repertório, da gente, e o Alassir, e eu, nós vamos formar a dupla, a, Quirino Cantor e Alassir, Quirino Cantor e Alassir, nós vamos sair cantando por aí, e eu, é custo zero, eu não cobro nada, e o Alassir, o pessoal, geralmente, dá ali, a bebida para ele, comida, da festa, e, e a passagem, tá bom, o, um troco, né, ele, é, para ele é importante, né, um, então, se alguém quiser contratar a gente ali, pagando aí um, alguma coisa ali, a gente não, a gente anima, anima, vocês vão ver que, o Alassir canta muito bem mesmo, né, tem uma voz muito bonita, só que a gente, como foi ensaio, a gente não está ali, não tem nada, mas, ele, canta muito, tem uma voz fina, né, uma voz branca, e o Quirino tem uma voz mais grossa, e olha, eu estive vendo ontem, forma uma dupla muito boa, uma boa dupla de dois, e nós vamos sair aí, ó, se quiser contratar, chamar a gente, para mim é custo zero, e pôr o Alassir ali, dando um, um, qualquer coisa ali, um valor ali, simbólico ali, nós vamos, vamos animar qualquer festa, então, ó, muito, muito obrigado aí, por vocês terem acompanhado até aqui, e, isso aqui vai para o canal, vou ver se eu publico hoje ainda, né, 11 de agosto de 2020, e se eu não me engano, hoje é dia do advogado, né, 11 de agosto, eu acho que é hoje, né, como eu sou advogado de formação, hoje é meu dia, hein, ou até isso, hoje é 11 de agosto, é dia do advogado, se eu não estou errado, se não é 11, é 12, mas é 11, eu participei de muita festa na UAB, no dia do advogado, e aqui tem um advogado, ó, ah, ah, advocacia, doutor Raul Souza Bergler, UAB, 53.034, a minha é 10.10264, diferença de, significa que em Santa Catarina, tem mais de 53 mil advogados, mais de 53 mil, é muito advogado, muito advogado, então aqui, ó, firma a Renault de novo, e voltamos ao ponto inicial, e voltamos ao ponto inicial, Tchau.